Chuva no Ceará pessoal, chovendo agora, voltou a chover no estado do Ceará, muita chuva Inverno bom 2023, registrando aqui o registro da chuva, vídeo para nosso canal O Youtube gente é da Buquerque Fazendo aqui mais uma vez o registro da chuva, aqui vocês podem observar, voltou a chover de novo Aqui no estado do Ceará, estamos no interior do Nordeste Aproximadamente aqui a 400 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza E mais uma vez um vídeo aqui do registro da chuva gente, para nosso canal Sempre a gente está buscando fazer esses registros de chuva para o canal Maravilha, escorrendo bastante água gente, aqui ó, valeu Valeu pessoal, até o próximo vídeo